Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra gdc, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra gdc. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Fala, Tanquinho. Fala, Tanquinha. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje temos o privilégio de contar conosco com o Dr. Vitor Azini. Tudo bom, Vitor? Prazer enorme falar com vocês. Já ouço vocês há algum tempo. Acompanho vocês no YouTube. Já li excelentes artigos de vocês, principalmente um artigo sobre FODMAPS. Muito bom. Sempre recomendo para familiares meus. Acho que esse artigo de vocês sobre FODMAPS convence mais do que eu falando para o meu pai, por exemplo. Caramba, que legal, Vitor. Quanta honra receber esses elogios de você. E um prazer estar falando com você agora também. E vamos começar, então, te apresentando para quem está nos ouvindo, mas ainda não te conhece. Como a gente falou, o Vitor é médico. Se denomina obcecado por nutrição e suplementos e medicina da precisão. Então, você poderia começar falando de onde surgiu esse interesse pela medicina e, num segundo momento, pela nutrição e suplementos e também a medicina da precisão? Perfeito, claro. A medicina foi mais ou menos... Eu fui no fluxo, né? Minha família de médico, meu pai médico, meu irmão mais velho médico, minha irmã mais velha também médica. Então, acabei que, portanto, ouvir nos jantares eles falando sobre casos e eu acabei tomando a decisão mais fácil para mim. Não mais fácil na questão do vestibular, mas mais fácil para mim de seguir esse fluxo. E até o meio da residência, fiz faculdade, normalmente. Depois fiz a residência em oftalmologia. Até o meio da residência, estava seguindo o caminho tradicional da medicina. Até que eu me encontrei muito frustrado com a especialidade que eu escolhi, que é a oftalmologia. Me encontrei frustrado em ver os médicos, que eram os mais bem-sucedidos, como é que era a qualidade de vida deles, a atenção, os cuidados que eles tinham com a alimentação. E eu comecei a questionar muitas coisas, que são como se fossem dogmas na medicina. Alimentação, sol, sono, enfim, algumas coisas. A questão dos suplementos, que na faculdade, bem ou mal, é um grande mito. Você falar que suplementos não funcionam é o normal, é o padrão nas faculdades de medicina ainda. Então, comecei a questionar esses dogmas e hoje não trabalho mais com oftalmologia. Trabalho com a medicina... Eu fiz pós-doação em medicina do esporte, tirei título. Fiz pós em nutrologia, não tirei o título. Mas o fato é que hoje, grande parte do que eu estudo vem de outros institutos, vem de outros médicos lá de fora, não é muito no Brasil. E acaba que, na minha prática hoje do dia a dia do consultório, eu trabalho muito com a medicina da precisão. Cada paciente tem a sua forma de me entregar os dados, às vezes um dado do Fitbit da vida, ou exames, exames genéticos, exames de sangue metabólicos, exames hormonais, exames de saliva. E quanto mais dados a gente receber do paciente, mais facilidade eu tenho de orientar junto com ele alguma coisa específica na rotina, na alimentação, na suplementação, para que a gente possa ajudar as pessoas ao máximo. Ah, excelente, Vitor. Eu acho que a gente abordou bastante sobre vários tipos de suplemento num outro podcast que a gente fez com a Nutri Paula Mello, e a gente focou bastante nos suplementos que as pessoas do dia a dia acabam usando mais. Suplementos de proteína, whey, glutamina, proteínas veganas, enfim. Hoje a gente queria focar um pouquinho mais num suplemento que está na boca do povo. A gente vê muitas pessoas suplementando de maneira até... como se fosse uma balinha. Vai na farmácia e compra e começa a tomar, que é o caso da vitamina D. E você poderia falar um pouquinho sobre esse suplemento? Por que está tão na moda as pessoas tomarem esse suplemento? Aliás, vamos voltar até um pouquinho e o que é a vitamina D? Por que as pessoas precisam ter atenção a esse nutriente, vitamina, pró-hormônio, enfim? A vitamina D tem uma estrutura molecular muito mais parecida com um hormônio esteroidal do que com uma vitamina. Então, acredito que, como muitos médicos já falaram isso antes, não deveria ser chamada de vitamina, sim de hormônio, é um pró-hormônio. Ela tem uma estrutura muito parecida com esteroides no corpo humano e ela atua em diversas reações bioquímicas no nosso corpo. Para você ter uma ideia, nosso genoma humano, que tem entre 20 e 30 mil sequências genéticas, nós temos cerca de 10% do nosso genoma regulado pela vitamina D. Então, cerca de 2 a 3 mil sequências genéticas reguladas pela vitamina D. A vitamina D atua melhorando um poderoso agente no nosso corpo de defesa imune, da imunidade inata, é a catalicidina. E a catalicidina é esse agente antivirótico, antibacteriano, antifúngico. Ele é regulado pela vitamina D. A vitamina D é a única vitamina que eu conheça que você pode produzir de forma natural através de um hábito específico, que é o ato de pegar sol. Então, um dos dogmas da medicina, dogmas de qualquer área da medicina, na oftalmologia, o sol é incriminado como o fator mais importante que causa catarata e diversos problemas nos olhos. E o fato é que a reação dos raios ultravioletas, ultravioletas de tipo B, na nossa pele, ele faz com que o colesterol da nossa pele, das camadas mais profundas da nossa pele, se transformem numa pré-vitamina D, que vai para o fígado, se transforma na 25-hidroxivitamina D, que vai para o rim, e aí se transforma na vitamina D ativa, que é um 25-hidroxivitamina D, que é o calcitriol. Então, através da reação simples do ato de pegar sol, você consegue produzir esse importante hormônio relacionado à nossa imunidade, relacionado à nossa carga genética, que nos traz uma imunidade em tempos de coronavírus, uma imunidade inata muito melhor, por conta da cataricidina, e além de regular isso, ela regula as células natural killers de nosso sistema imune. Então, é um hormônio muito importante para a nossa saúde. Eu tive o privilégio de conversar com o Dr. Cícero Coimbra, um médico brasileiro de São Paulo, onde você está aí, Rony, e ele estudou durante muitos anos a vitamina D. Ele trata diversas doenças autoimunes e também doenças neurodegenerativas, esclerose múltipla, artrite reumatoide, Crohn, doença retocolite ulcerativa, com altas doses de vitamina D. Então, acho que é um hormônio muito importante para a nossa saúde, muito importante para a nossa imunidade, mas, obviamente, não é sair usando de forma como se fosse uma balinha, como você mesmo disse. A gente tem que ter muita cautela, porque, apesar de poucos serem os relatos na literatura de efeitos colaterais, eles podem existir, principalmente para as pessoas que têm problemas na saúde dos rins, que é um grande fator que pode atrapalhar a excreção da vitamina D no nosso corpo. Perfeito, Vitor, perfeito. Então, pode ser, sim, que as pessoas tenham deficiência em vitamina D e pode ser que precisem suplementar ou não. E como, nesse caso, saber se você precisa suplementar? Tem algum exame específico que as pessoas devem fazer? Sim, vale lembrar que, assim, do que eu vejo no consultório, eu acho que, mesmo aqui, onde tem muito surfista, pessoas que pegam sol, a gente acabou de passar pelo verão, 90% das pessoas têm níveis de vitamina D, assim, na faixa dos 20 nanogramas por decilitro no sangue, o que eu considero, o doutor Cícero considera muito baixo. Como é que você avalia isso? O principal, a forma, é através do exame de sangue. Você dosa a 25 hidroxivitamina D. Isso, exame de sangue, eu acho que até no SUS hoje está fazendo. Não sei exatamente quais são os postos de saúde que estão fazendo, mas laboratórios normais, em geral, no Brasil já fazem. É um exame muito corriqueiro. E esse próprio exame, 25 hidroxivitamina D, te dá uma boa ideia de como é que estão os seus níveis de imunidade, de como é que está a sua reserva de vitamina D no seu corpo. O doutor Michael Hollick, nos Estados Unidos, ele defende, idealmente, a pessoa deveria estar entre 60 e 90 nanogramas por decilitro de 25 hidroxivitamina D no sangue. Para isso, ele testou diversas estratégias para chegar nesse nível. Usando 10 mil unidades internacionais por dia, usando 20 mil unidades internacionais por dia. Segundo o doutor Michael Hollick e colaboradores, ele falou, num artigo que ele lançou em 2018, que usar 20 mil unidades internacionais por dia, ou seja, isso dá mais de 140 mil unidades por semana, não há nenhum risco de intoxicação para todos os pacientes que eles, nos estudos que ele realizou nos Estados Unidos, não há risco para a saúde. Então, a forma principal é justamente essa, dosando no sangue os níveis de 25 hidroxivitamina D. E uma forma interessante que o doutor Cícero Coimbra revela, você ter uma ideia de como é que está a sua reserva de vitamina D, além de dosar 25 hidroxivitamina D, é dosando o paratormônio, que é um hormônio que é produzido pela nossa paratireoide, que é uma glândula que fica atrás da nossa tireoide, que regula a quantidade de cálcio do nosso sangue. Se o paratormônio está alto, ele é inversamente proporcional ao depósito de vitamina D. Se ele está alto, é porque tem pouca vitamina D. Se tem pouco paratormônio, quer dizer que a gente está bem de vitamina D. É mais ou menos essa ideia, isso para você regular se você aumenta a dosagem ou diminui a dosagem. Ah, perfeito. E você mencionou o hábito de exposição ao sol, tem também fontes alimentares, tem outras medidas de estilo de vida que podem facilitar ou dificultar a obtenção de níveis adequados do 25 hidroxi, além da suplementação? Sim. Em relação à suplementação, só um detalhe que eu não falei, existem duas formas principais de suplemento. Tem o suplemento oleoso, de vitamina D, e tem o que muitas farmácias de manipulação fazem, e que muitas pessoas não têm o resultado esperado no exame de sangue, que é a forma de pó. Você usar vitamina D em pó, a vitamina D é um hormônio lipossolúvel. Então, ele, por algum motivo químico, a melhor absorção dele, a melhor biodisponibilidade dele, é na forma oleosa. Então, gotas oleosas é uma boa opção, soft gel é uma outra boa opção. Agora, em pó, quando você manipula, não é talvez uma boa opção para você que tem uma deficiência. Além disso, em alimentos, eu considero importantes alimentos que têm, como, por exemplo, frutos do mar, gema de ovo, fígado, a carne vermelha, são alimentos que têm sua vitamina D, não é a grande nível, mas acho que grande parte da vitamina D, obviamente, quanto mais idade a pessoa tem, menor reserva de colesterol bom para ele poder produzir vitamina D a partir do sol. Então, quanto mais idoso a pessoa está, talvez ela precise pegar mais sol para transformar aquele ultravioleta em vitamina D. Quanto mais jovem, menos sol precise. Então, acho que a fonte principal tem que ser do sol. Não estou recomendando aqui que ninguém fique estorrando no sol, essa não é a saída. Mas uma constância de 10 a 15 minutos de sol, de meio dia, com os braços e pernas expostos, isso geralmente dá conta do recado, pelo menos do que eu tenho visto no consultório. Excelente, excelente. E curioso notar que esses alimentos que você mencionou, eles já têm a própria matriz de gordura, na questão de ser lipossolúvel. Então, é mais um sinal da natureza de como a gente deveria consumir a vitamina D. E acho que algumas pessoas talvez tenham dúvidas sobre vitamina D2 e D3, as duas formas. Você poderia falar um pouquinho sobre isso também? Claro, a D2 é ergocalciferol derivado de plantas. E alguns estudos mostraram que não há boa biodisponibilidade. Por mais que você use vitamina D2, que é o ergo derivado de plantas, a sua absorção e a atuação dela não é semelhante à vitamina D, que é o colecalciferol, que é derivado de colesterol. Então, não caia nessa cilada de que você usando alimentos fortificados com vitamina D, que você encontra muito, geralmente eles fortificam com vitamina D2, que é o ergocalciferol. Então, a absorção é baixa. Não recomendo de forma nenhuma usar alimentos de origem vegetal, que é a vitamina D2, e sim a vitamina D3. Principalmente nos alimentos oleosos, como você próprio disse. A própria manteiga também tem, mas a própria gordura de origem animal, ela já tem as vitaminas lipossolúveis. Vitamina A, vitamina D de dado, vitamina E e vitamina K, principalmente a vitamina K2. Então, acredito que essas sejam as fontes ideais na alimentação de vitaminas lipossolúveis. Certo, Vitor. E você citou anteriormente a questão de tomar um pouquinho de sol justamente no horário que as pessoas sempre ouvem falar, que é o horário mais perigoso, que você falou meio-dia, por exemplo. Então, o que falar para essas pessoas que têm medo de tomar sol por causa do câncer de pele? A gente conhece relatos de pessoas que usam protetor solar até mesmo para ficar dentro de casa, seja por medo da luminosidade da luz artificial, ou seja por medo da luminosidade da luz que entra pela janela. Então, realmente, tem que ter esse medo e se expor só aos 15 minutos, ou pode ficar um pouco mais tranquilo e esse sol que você vai pegando pela janela também pode ajudar. O que falar para essas pessoas que ouviram isso e já ligaram o alerta de câncer de pele? É uma excelente pergunta porque até pouco tempo atrás eu também achava que o sol que passava pelo vidro da janela tinha a capacidade de nos favorecer com ultravioleta B. Mas o que eu tenho visto ultimamente, até conversando com o físico, que quando você passa por uma camada mais densa, tipo vidro, você perde esse UVB. E aí você perde as propriedades benéficas da vitamina D de dado, que vai produzir vitamina D de dado. Então, para as pessoas que têm medo em relação ao sol, é óbvio que eu não quero que derrubar totalmente o dogma da medicina de que o sol causa câncer. Os cânceres que mais tem hoje no mundo são cânceres de pele. Só que os argumentos a favor de que é o sol o causador são argumentos baseados em estudos principalmente epidemiológicos. Eles estabelecem relação, mas eles não estabelecem em relação a causa e efeito. Então, a gente tem que ter um pouco de pé atrás em relação a isso. Eu não consigo afirmar aqui que pegar sol vai te proteger contra câncer de pele. Mas o que eu observe, o que eu observei nos estudos é que, por exemplo, países onde mais se passa filtro solar, o estado da Austrália, chamado Queensland, é o estado que mais se usa filtro solar no mundo. Por coincidência, é o estado que mais tem câncer de pele no mundo. Então, não dá para afirmar também que o filtro solar causa câncer de pele, mas são dados de associação. Quando você parte para a epidemiologia, você não pode pegar dois dados que se associam e transformar um em causa e outro em efeito. O fato é que a vitamina D é importante para o nosso sistema imune. O câncer é um defeito do nosso sistema imune de forma, a grosso modo. Então, se eu quero melhorar o meu sistema imune, eu tenho que melhorar a minha saúde. E a vitamina D é um fator fundamental para a nossa saúde. Evitar sol, como muitas pessoas já conhecem alguém que já teve câncer de pele e sabem que, muitas vezes, evitar sol não te previne de ter câncer de pele. Aí vem o argumento, ah, mas será que se a pessoa pegasse sol esse câncer seria mais agressivo? Aí seriam suposições, a gente não pode afirmar. A gente não pode também ter a segurança de dizer que evitar sol vai te proteger contra câncer de pele. Isso seria um erro estatístico, falar que uma associação é uma causa. Então, a gente tem que questionar em relação a esse dado. Isso é muito importante. Certo, Vitor, certo, perfeito. E, bom, de vitamina D, eu acho que a gente abordou bastante coisa. Você acha que ficou faltando falar alguma coisa ou a gente pode tocar para outro assunto? Não, acho que imunidade, doenças neurodegenerativas, catalisidina, a parte do nosso DNA, que ela regula, o do sol, acho que isso é o mais importante. Claro que a gente tem que estar atento também aos filtros solares. Eu não quero aqui incriminar os filtros solares, mas, obviamente, filtros solares de má qualidade, eles, muitas vezes, têm parabenos, eles têm substâncias que são feitas para nos proteger, mas fazem mais mal do que bem. Pouco de atenção em relação ao produto químico que está presente no filtro solar. Muitas vezes, o filtro solar é físico, e aí é titânio ou zinco, óxido de titânio ou óxido de zinco, eu acho que é menos pior, mas o problema é que ele deixa a pele da pessoa pintada. E os químicos, que aí tem algumas substâncias que, uma vez absorvidas pelo nosso corpo, podem causar algumas desregulações hormonais. E aí seria um tema para um outro podcast, mas eu acho que é importante vocês deixar esse recado final aqui em relação ao filtro solar. Perfeito, então, Vitor, o recado está dado. Como a gente falou no começo, a gente já falou sobre outros suplementos em outro episódio de podcast, mas como você também gosta desse assunto, quais os outros suplementos que você considera que podem ser indispensáveis ou, no mínimo, altamente recomendáveis para uma boa parte da população, assim como é o caso da vitamina D? Bom, em termos de imunidade, eu acho que atualmente todo mundo na rede social, meus próprios pacientes estão perguntando o que eu posso fazer para melhorar a imunidade. Obviamente, seria uma irresponsabilidade minha aqui e falar que usando um suplemento você vai melhorar a sua imunidade. Imunidade, você não adquire de um dia para o outro, você adquire ao longo do tempo. E quanto mais do básico, melhora a sua imunidade. Quanto mais você fizer o que é básico de forma consistente, melhora a sua saúde. O que é o básico? É dormir bem, sete horas pelo menos por noite, isso aumenta suas células natural killers. Fazer alguma atividade física, você pode fazer atividade física que quiser, qualquer uma, desde que não seja uma coisa muito agressiva, muito extenuante como um Ironman, uma maratona. No geral, atividade física é uma coisa muito importante. O jejum é uma coisa importante. E agora, voltando para a parte dos suplementos. Suplementos que você adquire nas gorduras de qualidade, principalmente nas gorduras de origem animal, que são as gorduras lipossolúveis, que são fundamentais para a nossa imunidade. Eu estou vendo aqui na minha frente, eu estava separando aqui um vídeo que ia falar sobre imunidade nesses tempos de coronavírus, um estudo de 2018, função imune e micronutrientes necessitados ao longo da vida. E aí, nesse artigo, os pesquisadores fazem uma revisão geral de quais são os principais nutrientes e micronutrientes para a nossa imunidade. A vitamina A, como a gente falou, vitamina D de dado, como você falou, vocês falaram, vitamina E, que é o tocotrienol, tocoferol, são oito vitaminas do complexo E. A vitamina C, fundamental para o nosso sistema imune também, além disso, nosso sistema da glândula adrenal, que produz o cortisol, é muito importante. E vitamina K2, eu acho que a vitamina K2, se utilizada junto com a vitamina D, elas são uma combinação muito importante para a nossa saúde óssea. A vitamina K2, que é a sua variante, não a vitamina K1, que está associado à cascata de coagulação do sangue, a vitamina K2, ela é muito importante porque ela está presente nas gorduras de origem animal, alimentos fermentados, na soja fermentada, no nato, no miçô, e ela é importante para regular para onde o cálcio vai se depositar, porque a vitamina D aumenta a absorção de cálcio na parede dos enterócitos, nos intestinos, e a vitamina K, ela regula esse cálcio. À medida que a gente envelhece, a gente vai perdendo essa capacidade de regulação. E aí, muitas vezes, o idoso, ele tem aquele corpo mais rígido, mais encurtado, aqueles vasos mais duros, aquela pressão aumentada, acúmulo de cálcio na parede dos vasos, acúmulo de placa de ateroma na coronária, nos músculos, isso é uma má orientação da molécula de cálcio. E ela deveria ir para os ossos, não para os vasos. E quem faz isso é de forma com maestria é a vitamina K2. Então, vitamina A, vitamina D de dado, vitamina E, vitamina K2, vitamina C, importante para a nossa glândula adrenal, complexo B, principalmente aqui em tempos de imunidade, a gente precisa ter uma maior regulação do nosso DNA para evitar que as nossas pequenas mutações, que a gente chama de SNPs, elas se expressem. E essas mutações elas são muito reguladas pela vitamina B12 e pela vitamina B9, que é o ácido fólico, que é o folato, né? Então, vitamina B12, vitamina B9, que também a B12 você só encontra no reino animal, vitamina B9, B9 é o folato e a vitamina B6, que é a piridoxina. Além disso, zinco, selênio, ferro também, o ferro, a maior biodisponibilidade do ferro está no reino animal, é o ferro ligado ao M. É muito comum a gente ver pessoas que, principalmente adolescentes com anemia, mulheres com queda de cabelo, problemas na tireoide por conta de falta de ferro e o ferro é fundamental porque ele é receptor dos hormônios tiroidianos. Sem ferro, se você é mulher, você menstrua a cada 28 dias, você perde ferro a cada 28 dias. Se você não tem ferro, seus hormônios tiroidianos não têm um bom receptor e com isso você tem sintomas de hipotiroidismo mesmo sem ter hipotiroidismo. E quem faz isso, quem ajuda a regular isso é o ferro. Só dar um recado rapidinho aqui pra você. Se você está gostando dessa entrevista, então você vai gostar do nosso livro 120 Verdades sobre a Dieta Low Carb. Apesar do nome, esse livro trata sobre 120 pontos super importantes no formato de perguntas e respostas simples a respeito de saúde, alimentação e boa forma. Se você tem interesse nesses assuntos, que eu acho que é o caso já que você está ouvindo esse podcast, então eu sugiro que você visite assim que acabar de ouvir esse áudio, a nossa página senhortanquinho.com barra 120 verdades. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma, que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área, provavelmente esse podcast que você está ouvindo é de um dos profissionais que leu esse livro, e o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto, inclusive o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? Então se você tem interesse acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador senhortanquinho.com barra 120 verdades. É isso, vamos voltar para a entrevista. Você citou vários suplementos que muitas pessoas podem estar necessitadas, né? E aí é bom individualizar cada uma, né? Não todo mundo sair tomando um monte de tudo isso que você acabou de falar. Então, Vitor, no começo da entrevista você falou a respeito dos FODMAPs, que seu pai leu o texto também e gostou muito da explicação. Meu pai comia bastante maçã à noite, estava cheio de gases, não sei se eu poderia revelar isso aqui, mas ajudou muito esse artigo. Que ótimo! E você poderia falar assim, rapidamente, o que é essa intolerância aos FODMAPs e pode até citar o exemplo do seu pai e a intolerância a quais alimentos ele tinha, porque acredito que muita gente que está ouvindo a gente nunca ouviu falar em FODMAPs e pode ter batido essa curiosidade. Então, perfeito. Os FODMAPs, Fermented, Óligo, Disacarídeos, Monossacarídeos e Álcoois, né? E o P é Poliois. O fato é que eu vejo muito no consultório, eu vou partir para a parte prática e se você quiser complementar, fiquem à vontade. Esses alimentos são Óligosacarídeos, por exemplo, cebola, o abacate, o alho, Disacarídeos, que é a lactose principal, Monossacarídeos, a frutose, que você encontra na maçã, no caso do meu pai. Muitos clientes têm o consumo excessivo de frutas, além de, que são alimentos que têm a tendência de fermentar no nosso intestino, no nosso intestino grosso. Só que por ter uma alta chance de fermentar, acaba que, acaba causando um problema digestivo nas pessoas. inchaço abdominal, diarreia. Chega o caso de muitas pessoas terem formigamento nas mãos, mal-estar ou constipação. O fato é que o consumo excessivo, muitas vezes a pessoa coloca no suco verde, achando que o suco verde faz bem, independente da quantidade, isso é um grande problema. Ela come de forma excessiva frutas, ela toma de forma excessiva leite, cebola, abacate. O fato é que esses alimentos, pela essa alta capacidade de fermentação pelas bactérias do nosso intestino, eles acabam gerando esses sintomas todos. E aí, algumas pessoas mais, outras menos, mas no geral, eu percebo, eu fiquei muito tempo sem comer frutas, agora eu voltei a comer frutas e comecei a sentir já o meu estômago mais inchado, minha barriga mais inchada. Eu acho que todo mundo tem até certo nível e você pode ter diarreia ou não, ter constipação ou não, mas todo mundo tem. E o fato é que isso acaba atrapalhando muito a qualidade de vida da pessoa e muitas pessoas podem até desenvolver aquele super crescimento bacteriano intestinal. As bactérias que deveriam se estar fermentando no intestino grosso, elas acabam subindo o intestino delgado e fermentando no intestino delgado, que é onde deveria estar ocorrendo a absorção dos nutrientes, não fermentação. Fermentação, via de regra para ser feita no intestino grosso. E aí isso muitas vezes pode ser ocasionado por um consumo excessivo desses alimentos aí, desse grupo de alimentos que causam essa fermentação no nosso intestino. Perfeito, Vitor. Acho que foi uma excelente explicação e um ótimo resumo também para quem não conhecia esse conceito. E é interessante notar que muitos dos FODMAPs, praticamente todos, na verdade, vêm justamente de alimentos de origem vegetal que são vistos muitas vezes pelas pessoas como saudáveis, o suco verde, as frutas, e que pode comer à vontade quanto mais melhor. E vários dos nutrientes que a gente mencionou antes, por exemplo, a vitamina D, a vitamina K2, o ferro, estão presentes em alimentos de origem animal, que muitas pessoas tendem a demonizar, a ter medo da carne vermelha e tal, ou da gordura natural dos alimentos também, especialmente da gordura dos alimentos de origem animal. Então é interessante ver como muitas vezes o que a pessoa acha que faz parte da cura dela, que seria um suco verde, um suco detox, uma coisa assim, é o que pode estar fazendo mal, na verdade, quando ela está deficiente nas coisas dos alimentos que ela está evitando. É interessante notar como os vieses da sociedade acabam muitas vezes influenciando as escolhas das pessoas na alimentação e isso vai causando deficiências e outros probleminhas. Exatamente. Além disso, você evitar alimentos de origem animal acaba te trazendo maior consequência em termos de absorção de ferro, absorção de vitamina B12, absorção das vitaminas que você falou, vitamina A, D, E, K. Então, no longo prazo, o que eu acho mais importante aqui é a gente entender que evolutivamente nós temos um intestino geral com uma proporção intestino delgado e intestino grosso, nosso intestino delgado é muito maior proporcionalmente ao intestino grosso. Nosso intestino grosso é muito mais parecido de um animal carnívoro ou estritamente carnívoro do que de um animal herbívoro que tem quatro estômagos e tem um intestino grosso muito maior. O chimpanzé, por exemplo, o gorila, ele tem um cólon tão grande que a barriga dele fica estufada porque é onde vai ocorrer a fermentação de todas aquelas folhas, aquelas plantas que ele consome ao longo do dia. Nós não temos a capacidade de fermentar uma quantidade tremenda e nem conseguimos passar 80% do nosso tempo consumindo folhas. então quanto mais densidade calórica em micronutrientes e em calorias nós conseguimos comer, melhor. Um alimento que tem vitaminas lipossolúveis, um alimento que tem ferro pode ser muito mais interessante para a gente. Consumir alimento de origem vegetal, eu não sou totalmente contra, mas tem que ter cautela porque plantas têm seus mecanismos de defesa. Plantas produzem oxalatos, que são uma molécula que vai se acumulando nas plantas no geral e ela é um mecanismo de defesa para as lagartas não comerem as plantas, as folhas principalmente. E no corpo humano ela pode causar oxalato de cálcio, pedra nos rins, famoso pedra nos rins, que antigamente na década de 70 era cerca de 30%, hoje é cerca de 80% das pedras nos rins são por oxalato de cálcio. As plantas têm o ácido fítico que quela os nutrientes, o arroz, por exemplo, arroz integral ou trigo que ela os nutrientes e impede que ocorra a absorção desses nutrientes por causa do ácido fítico. As plantas têm as lectinas, que é o glúten, a avenina da aveia, que são proteínas inflamatórias que vão aumentar a inflamação na parede do nosso intestino. Então, no geral, eu não acho que sou contra. Em períodos de quarentena eu voltei a comer arroz porque não dá para você estocar só carne na geladeira, mas tem que ter cautela. Com certeza. E só para pontuar que o arroz é super inócuo perto de coisas como o trigo que você estava mencionando. Então, com certeza foi uma escolha pensada também, né? Sim. Sim. Trigo de jeito nenhum. Acho que hoje se eu comer trigo eu passo mal, tenho diarreia. Mas arroz, um bom e velho arroz branco eu estava até com saudade de comer aquele saborzinho gostoso. Não acho que é fantástico para a nossa saúde, mas nem em tempos de quarentena é uma escolha ok. Estou me sentindo bem. Ah, maravilha, Vitor. É, com certeza se é para comer esses alimentos por exemplo os carboidratos escolher os mais limpos, as fontes mais limpas como por exemplo o arroz talvez as batatas e não o trigo ou a aveia. E só para deixar claro aqui a gente também não é contra o consumo de vegetais. Não sei se ficou parecendo isso pela pergunta do Guilherme mas é aquele negócio, né? Cada pessoa talvez tenha intolerância a um alimento diferente, a um vegetal diferente e aí é bom talvez fazer testes por exemplo uma dieta de eliminação eliminar alguns grupos de alimentos por um tempo e depois reinserindo para a pessoa aprender mais sobre o próprio corpo e aprender quais tipos de alimento ela tolera bem e quais tipos de alimento talvez estejam gerando algum tipo de reação adversa no organismo. Isso aí, exatamente. O autoconhecimento é fundamental, né? Saber como é que você funciona o que te faz bem o que te faz mal muitas vezes o alimento que para mim não faz mal por exemplo sei lá grão de bico para você causa dor de cabeça para minha esposa o vinho apesar de eu achar que o vinho eu durmo melhor e eu consigo medir isso eu tenho um aparelhozinho que eu consigo medir a qualidade do meu sono uma taça de vinho para mim à noite meu sono é ok tranquilo se eu tomar duas meu sono é uma porcaria eu durmo bastante mas eu tenho um sono superficial para ela não para ela ela tem enxaqueca então ela tem um azar de não poder tomar vinho Eu também se tomo um pouquinho mais assim meia garrafa talvez já pode atrapalhar meu sono mas uma taça ainda é ok Vitor a entrevista foi muito boa mas infelizmente acho que a gente está chegando na parte final dela e uma pergunta que a gente sempre faz é quais os outros os seus outros hábitos saudáveis acho que já ficou claro aqui que você se preocupa bastante com a alimentação e com os suplementos e quais seriam outros hábitos saudáveis que você adota no seu dia a dia excelente pergunta eu acho que é uma das perguntas mais importantes porque as pessoas se preocupam muito com os detalhes mas esquecem do básico eu acho que assim alimentação eu por exemplo cheguei até terminei a faculdade com 24 anos não sabia nada de alimentação faculdade de medicina e vivi normal não era um cara doente obviamente estava muito mais inchado tinha meus problemas de intestinais mas nada de grave mas seguia a vida agora quando eu dava plantão no hospital e eu ficava muitas vezes dois dias seguidos muitas vezes no esquema da residência tem que dar plantão e no dia seguinte alguém falta você tem que dar plantão no lugar é só você ficar dois dias seguidos sem dormir direito dormir no plantão é tipo duas horas três horas a minha capacidade de tomar decisões corretas parece que você desliga esse botão então é impossível eu enfatizar mais a importância do sono você pode comer mal até os 24 anos no meu caso agora dormir mal bastam dois dias para a sua capacidade de tomar decisões para você ter uma ideia uma vez eu estava plantão dobrado aí eu tive que dar para compensar um amigo meu que tinha que sair tinha que faltar eu estava doente eu dei dois dias seguidos de plantão eu fui para casa isso de manhãzinha não desculpa a noite eu parei não vou dar uma descansada aqui numa praça lá na Tijuca eu estava muito cansado tinha muito trânsito e olha só eu acordei de madrugada numa praça super deserta tinha várias pessoas cracudas ali na região olha a minha capacidade de tomar decisões erradas eu parei para dar uma descansada dentro e saí do carro e dormi assim meio que na calçada olha que perigo o seu senso crítico de tomar decisões corretas é totalmente destruído por duas noites mal dormidas então sono é fundamental ter uma rotina uma rotina de entidade física é fundamental independente de qual esporte você gosta de fazer pratique algum esporte por prazer não precisa ser uma musculação em si mas faça um esporte seja tênis seja corrida qualquer coisa que te traga prazer que te deixe no momento focado no momento um jogo de tênis um jogo de ping pong te deixa no momento nesse tempo de quarentena agora eu e minha esposa a gente está curtindo cozinhar aprender novas receitas fazer um prato junto você fica parece que excluído do mundo das tragédias na mídia e fica envolvido ali na cozinha nos ingredientes como é que vai ficar o prato o sabor isso é legal é tipo uma meditação meditação é uma coisa que eu gosto muito mas eu atualmente não tenho feito mas o próprio fato de cozinhar com cuidado receita é uma coisa interessante eu acho fundamental excelente todos ótimos hábitos e é muito curioso exatamente o que você mencionou das pessoas pegarem o detalhe do detalhe do suplemento ou do super alimento ou da bola da vez que esteja na boca do povo e esquecerem de bases sólidas como mover o corpo estar presente com alguma prática seja meditação a culinária fazer diário fazer terapia qualquer coisa que coloque a mente em ordem também e dormir direito também que ninguém quer deitar uma hora mais cedo e parar de ver o instagram ou parar de ver a série mas que é algo que vai ter um monte de benefícios com certeza é com certeza e o trabalho de vocês é muito importante nesse sentido porque muitas vezes você está achando que está indo bem está usando suplementos mas está comendo um alimento que está te fazendo mal por exemplo derivados de glúten ou as vezes os próprios FODMAPs ou os oxalatos enfim então muitas vezes tirar aquilo que te faz mal é mais importante do que comer aquilo que te faz bem tirar aquele elemento que está te causando uma inflamação e você nem sabe muitas vezes faz uma maior diferença do que você colocar aquele resveratrol trans sublingual lipolítico alfa-lipóico na veia muitas vezes você parar de comer aquilo que está te fazendo mal é mais importante e é então o trabalho de vocês nesse sentido é muito importante de atingir milhares de pessoas como ajudou a nossa família aqui o artigo de vocês sobre o FODMAPs é fantástico muito bem escrito e atua nesse sentido de tirar aquele alimento que está nos fazendo mal com certeza Vitor é uma coisa que a gente acredita muito é nessa via negativa da alimentação que não é você inserir um alimento X que é a pílula mágica que vai te salvar mas sim você retirar aquilo que te faz mal em primeiro lugar antes de ir atrás das outras causas e se fosse para ter algum tipo de pílula mágica na saúde talvez fosse o sono como você falou dormir por volta de sete a nove horas por noite é algo que pode trazer inúmeros benefícios e é grátis a maioria das pessoas pode fazer claro que tem pessoas que tem estilos de vida que às vezes não é possível por causa de trabalho por exemplo mas todo mundo tem a possibilidade deveria se esforçar para fazer isso com uma certa frequência e Vitor para finalizar a gente gostaria que você deixasse as suas mídias sociais para o pessoal poder te acompanhar e com certeza quem escutou até aqui vai querer te acompanhar e também uma mensagem final essa mensagem final pode ser relacionada ao que você quiser perfeito minhas mídias Vitor Azine V-I-T-O-R Azine tem lá no YouTube Instagram Podcast essas são as minhas principais mídias tem também no grupo Telegram mas o fato é que a mensagem final é uma coisa muito interessante que eu li no livro Ondeus do Yuval Noah Hariri que ele fala o seguinte no final do livro que antigamente a censura ocorria em que os governantes eles tiravam acesso à informação das pessoas e quem tinha informação tinha poder e ele fala que hoje a censura segundo ele continua existindo eu acho bem interessante isso não pela restrição da informação mas hoje a censura existe por o excesso de informação uma avalanche de informação e quem é capaz de filtrar o que é uma informação importante de uma informação trivial tem poder e essa informação que vocês estão passando aqui nesse podcast essas entrevistas esse conteúdo que vocês botam no site de vocês eu sei que é de excelente qualidade faz parte da boa informação que deve ser deve ser dada a atenção muitas pessoas melhoram a sua saúde muitas pessoas que não podem pagar uma consulta elas têm acesso a isso isso é muito importante porque pode melhorar as vidas das pessoas isso é bem legal Perfeito Vitor muito obrigado pela sua mensagem pela sua participação aqui no podcast a gente gostou muito a gente conseguiu colocar na verdade muito conhecimento em poucas dezenas de minutos aqui para o pessoal então queria agradecer você novamente por ter vindo aqui participado e compartilhado um pouco do seu conhecimento com todos nós além é claro dos elogios a gente fica honrado quando alguém que a gente admira elogia o nosso trabalho que a gente faz com tanto empenho então obrigado por tudo isso eu que agradeço parabéns aí senhor Tanquinho Ronei Guilherme isso aí continue o bom trabalho a qualidade estamos juntos podem contar comigo o que vocês precisarem então mais uma vez muito obrigado Vitor por sua presença aqui foi um prazer falar contigo e também aproveitar para agradecer a todo mundo que nos escutou até agora muito obrigado por sua audiência e se você gosta de entrevistas como esta então não deixa de se inscrever no nosso podcast e nos seguir a gente está por todas as plataformas de podcast que tem por aí Deezer Itunes Spotify enfim a que você usar é só digitar podcast do senhor Tanquinho que você vai encontrar a gente a gente solta episódios novos todas as segundas-feiras e a gente se fala então na segunda-feira que vem um forte abraço do senhor Tanquinho esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb e o que é a loja online Tudo Low Carb bom a Tudo Low Carb é uma loja que vende como o próprio nome já diz somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica lá você vai encontrar de tudo desde farinhas farinhas de amêndoa farinha de amendoim farinha de coco farinha de linhaça adoçantes xilitol eritritol estévia dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade o mais legal é que a gente conhece a dona é a Eliana a gente já até entrevistou aqui no podcast e a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol eritritol e da farinha de amêndoa que segundo a gente são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb então se esse é o seu caso se você quer comprar xilitol eritritol e farinha de amêndoa com o melhor preço da internet é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar e você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade este podcast também é um oferecimento do Waikito e o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso é um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira o Iago que foi o seu criador entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa e é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast a gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose é só acessar o Waikito que é u-a-i-k-e-t-o ponto com ponto br e ele tem esse nome porque além de ser brasileiro ele é mineiro então nada melhor que um trocadilho o Waikito você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Sr. Tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde não deixe de se inscrever não deixe de se inscrever